Um dia de festa e que com certeza ficará na memória de quem depende direta ou indiretamente da Avenida Bruno Sec, antiga rua da Yamada. Tava difícil esconder tanta felicidade, ainda mais no clima de carnaval, com direito a banda e trio elétrico. Mas nem sempre foi assim e ninguém melhor que os moradores mais antigos para dar os detalhes de como era essa via. Olha, essa obra veio para melhorar 100%, até porque para as pessoas que transitavam, que iam ao centro e voltavam, era muito perigoso. Hoje ela está pavimentada, iluminada, então só veio trazer benefício. Agora, uma outra realidade, após três anos de obra e com um grande investimento do governo do estado. Os serviços desenvolveram drenagem, pavimentação, duplicação da via, calçadas com acessibilidade, ciclofaixa, placa de sinalização, iluminação pública e também urbanização. Resumindo, tudo isso para contribuir com uma qualidade de vida de aproximadamente 500 mil pessoas. Isto compõe o programa de gerenciamento do transporte metropolitano, que com esta entrega, num valor que se aproxima a 120 milhões de reais de 9,6 quilômetros de via duplicada, certamente facilita com que o planejamento urbano e o crescimento da nossa capital possam acontecer de maneira adequada. A programação teve ainda um passeio ciclístico, para que todos pudessem conhecer a avenida de ponta a ponta.